O que mais posso desejar? Afeita, goza, infindo Tenho em sua proteção Pois eu sei que por mim vela Seu bondoso coração Pois eu sei que por mim vela Seu bondoso coração Meu Jesus me guia sempre Pelo seu tão terno amor Vida santa, glória eterna Me garante o Salvador Ó, muito breve vem o dia O da grande redenção Quando salva transformada Há de ser a criação Quando salva transformada Há de ser a criação Quando salva transformada Há de ser a criação